DJ William, Betona, meu DJ! É o Brás, todo mundo já sabe, né? Tô vendo uma trova, peso não, tonelada E gordinha diferente dos iguais E aí, trovão no kit, estourou! Nós é tudo envolvido, mas ela pagou pra ver Dentro do carro o bicho, nós faz acontecer Ficou toda molhadinha, só de pegar na peça Toma pipoquinha e a tua oé Ele é bandido e minha jota gosta disso Ele é bandido e comigo é envolvido Se viciou na sentada da pipoquinha Me mostra a peça que eu fico molhadinha Levanta a peça, pula seu satento e puxa Eu vou sentar dentro do carro Pipoquinha dá gostoso, puxinha que é banho Eu vou sentar dentro do carro Pipoquinha dá gostoso, puxinha que é banho Eu vou sentar dentro do carro Pipoquinha dá gostoso, puxinha que é banho Eu vou sentar dentro do carro Pipoquinha dá gostoso, puxinha que é banho Eu vou sentar dentro do carro Pipoquinha dá gostoso, puxinha que é banho Eu vou zentar, dentro do carro Eu vou zentar, 10, 10, 10 Eu vou zentar, dentro do carro Provão no beat, só rachada Peso não Bota o capacete que é mais uma pesada Que é produtora, porra Peso